A Tati Zaki, ela foi batizada e ela diz o seguinte, hoje já não sou eu quem vive. Eu quero trazer essa informação para você porque eu tenho acompanhado através das redes sociais, né? Muitos sites, muitas notícias tem a respeito dessa moça que é uma ex-fanqueira. Ela se tornou evangélica no final de 2023, é algo recente. Mas a mudança é algo assim muito importante para se falar. Porque tem pessoas que dizem que aceitam Jesus, que estão indo para a igreja, mas não há mudança na vida. O evangelho é mudança de vida. Ela foi batizada nesse último domingo após um culto doméstico que foi ministrado pelo André Victor. Pelas redes sociais ela mostrou trechos do culto com amigos e o momento em que ela está na piscina sendo batizada. Ela é uma pessoa que tem milhões de seguidores e essa decisão de ela se batizar, de ela confessar a Jesus, reconhecer os seus erros, as suas falhas, assim como todos nós temos, é algo relevante porque isso acaba de certa forma sendo uma inspiração para outras pessoas. Ela diz o seguinte, que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ela falou assim, eu vaguei o mundo por 30 anos e não encontrei o que tenho agora, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, escreveu a cantora. A Tati Zaki ficou famosa no mundo do funk após algumas canções, Paraná Tibum e Água na Boca fizeram sucesso em 2015. A sua participação no reality show A Fazenda em 2022 também ajudou a cantora a conquistar um público muito maior. Em outubro de 2023, a cantora e compositora se tornou evangélica, aceitou Jesus e passou por uma série de transformações em seu estilo pessoal. Além das transformações que houve na vida da Tati Zaki, existe também essa vontade dela de contar o seu testemunho e compartilhar o seu testemunho nas redes sociais. Eu estive alguns dias atrás no evento do The Chosen, que foi a pré-estreia aqui em São Paulo, e ela estava lá, ela esteve presente também, participando. E aí muitas mídias entrevistando ela, falando sobre essa mudança de vida, mudança também na carreira, porque pelo que eu tenho acompanhado, ela deixou essa questão da música, do funk, realmente tem se dedicado a Deus, dedicado a estudos. E gravou até uma música recente, uma música gospel, e o que eu tenho visto dela, ela falar de Jesus nas redes sociais. Então ela tem milhões de seguidores aqui, deixa eu ver quantos seguidores ela tem. E isso é muito bom, porque é bom quando alguém decide mudar, quando alguém se entrega para Jesus e declara o seu amor para ele. Porque tem crente que está na igreja e sequer fala nas redes sociais, que é da igreja, que fala de Jesus. Ela tem 14 milhões de seguidores, ela posta louvores, ela posta a palavra. E nós vamos aqui continuar orando e pedindo que Deus a proteja. Está aqui até um devocional que ela postou hoje mesmo, um devocional. Então que ela continue firme na presença de Deus e que através da sua vida, do seu testemunho, ela possa ganhar mais pessoas para Jesus. Eu creio nisso, que Deus arranca as pessoas lá do fundo do posto, do lamaçal do pecado, transforma, limpa, salva, cura, liberta, para que essa pessoa se torne um pregador, um dispenseiro da palavra de Deus. E aí outras pessoas também serão salvas para a glória de Deus. Eu acredito nisso, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho